Vocês têm meios de procurar saber o histórico do candidato. A gente tem uma eleição que veio aí cheia de novidade, mudança de data, mas o importante é saber que a gente tem meios hoje de buscar saber quem é o candidato para um voto mais consciente e para acompanhar esse candidato. E mais do que isso, o controle social, a fiscalização da atuação hoje nas campanhas eleitorais é muito direcionada à população, à sociedade. Então, a gente mais do que nunca tem um papel essencial na fiscalização dessa campanha, principalmente envolvendo fake news e todo tipo de denunciação feito hoje por um aplicativo simples que se chama Pardal. E essa é a nossa atuação, o controle social pode ser efetivo e decisivo nessas eleições.